Olá, gente! Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que hora que você vai assistir essa live, mas agora é boa noite. Vamos dar sequência à série de conversas sobre o intérprete de Borboletas, o romance de Sérgio Abranches, com essa belíssima, maravilhosa, linda, divina capa feita pela Editora Record. E nossa ideia, nós já conversamos com algumas outras pessoas e hoje temos o prazer de conversar com a queridíssima Bruna Lombardi. Muito boa noite. Oi, querido. Oi, queridos. Fico muito, muito contente de participar. Também concordo com você, a Capelinho do Livro já li também. Então, a gente tem bastante coisa aqui para conversar e discutir. Maravilhoso. Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Afonso. Boa noite, Bruna. Que prazer falar com você. Obrigado pela gentileza de vir aqui trocar umas ideias com a gente. Bem, como a gente tem feito, a ideia é desdobrar do livro os assuntos que ele oferece para discussão, através da sua trama intrincada. E a gente descolou do assunto do livro, do tema do livro Intérprete de Borboletas, O Amor em Tempos de Ódio. Esse texto, essa frase, traz não só um contexto para ser discutido no âmbito do livro, mas também ampliando para esse mundo, esse tempo que a gente está vivendo, dividido, né, Bruna? Entre beligerância, afeto e essa coisa toda que estamos vivendo nesse momento difícil. Então, eu queria passar a palavra para o Sérgio contextualizar. Essa é a nossa conversa. E, em seguida, a Bruna fará uma pequena palestra de seis horas e a gente desliga. Estou perfeito. Tá bom. Olha, eu vou ficar na questão do livro, né? Quer dizer, o livro, ele se constrói a partir de dois núcleos familiares, em que as relações amorosas são muito complicadas. Mas há uma reminiscência dos dois personagens masculinos principais, Afonso e Eduardo, sobre a relação dos pais deles, que é uma relação de namoro e casamento na época da resistência e da clandestinidade. Mas, no momento presente do livro, a grande questão é a aproximação entre Afonso e Esther, que se perguntam ambos se realmente esse é um tempo de se dedicar a amar, se o amor não enfraquece, a gente, num momento, não desvia a nossa atenção. Ambos são militantes, ambos estão envolvidos na questão de lutar contra esse tempo de ódio, e eles se perguntam isso, né? Se é hora de amar. E tem sempre a Carla, que é uma artista, que é uma alma leve, que é uma pessoa que tem um outro tipo de sensibilidade entre eles, e que diz para a Esther que, olha, essa é exatamente a hora que a gente precisa de amar, para se fortalecer, na verdade. Então, a ideia é um pouco essa, né? Quer dizer, a perplexidade que a gente fica nesse momento em que o ódio domina e separa famílias, separa casais, separa pais e filhos, separa irmãos. Como é que fica o amor? Legal. Bem, Bruna, eu não vou fazer pergunta, vou franquear a palavra. Tá legal. É interessante porque, exatamente, escutando vocês dois, coincidiu com uma crônica que eu escrevia nas últimas semanas, para Zero Hora, e que fala sobre a vida real e a vida irreal. E essa ideia que nós temos da realidade ser uma coisa bruta, uma coisa embrutecedora, uma coisa onde a barbárie está muito presente, uma coisa onde a gente tem que lutar por tudo e de uma forma sem trégua, onde, nesse contexto, dessa visão do que é a realidade, o amor é considerado um luxo, é considerado uma coisa impossível, uma coisa, como disse o Sérgio, que nos enfraquece. E, obviamente, que essa é uma das infinitas distorções daquilo que a gente vive nesse planeta. E as distorções, elas são tão presentes, e tão contínuas, e tão... A gente é em tamanhos tão imensuráveis, na verdade, que as distorções se tornam uma realidade. É como tem uma frase no livro que diz... Eu não me lembro exatamente a frase, mas é mais ou menos como dizer assim, a barbárie, o barbarismo, se tornou uma normalidade. A gente já não encara como um fato anormal, um fato absurdo que está acontecendo. E ao passo dessa vida real, teria essa vida irreal, que é aquela onde você pode ouvir uma música com serenidade, descansar, ler um bom livro, brincar com seu cachorro, plantar um jardim. E daí, sempre essas coisas são associadas, e, obviamente, viver amorosamente, em primeiro lugar, com você mesmo, e com todos, com os que te cercam, e com as pessoas. Não só na relação de amor, homem, mulher, ou, enfim, de qualquer gênero, uma relação em que envolve paixão ou sexo, mas a relação de empatia com o outro, a relação de contribuição, de troca, de união com os seres humanos que te cercam. E nessa vida irreal, essas coisas parecem um luxo, parecem uma coisa impossível, parecem uma possibilidade apenas de uma situação financeira muito privilegiada, enfim, como se a felicidade estivesse realmente fora do alcance da vida real. E há muito tempo, isso para mim é um tema bastante forte, eu venho desenvolvendo esse tema em muitas coisas que eu faço, e muito concretamente, quando eu abri a Rede Felicidade, alguns anos atrás, em que eu queria discutir, a Rede Felicidade é um portal sem fins lucrativos, de contribuição, de pessoas que querem mostrar suas ideias, que querem conversar, que querem, cada uma na sua especialidade, de coisas que possam ajudar a todos, de certa maneira, despertar autoconhecimento, despertar compaixão, despertar vários sentimentos que às vezes as pessoas são muito presas em papéis sociais e não conseguem nem descobrir dentro delas. Mas essa Rede Felicidade, quando ela começou, eu me lembro que nós não estávamos tão terrivelmente ruins como estamos hoje. Mas mesmo assim, as pessoas me falaram assim, mas que coisa louca, falar de felicidade num tempo desses, como é que podemos estar falando de felicidade? E eu estava fazendo várias palestras, fui para vários lugares e conversei com várias pessoas especificamente ligadas à felicidade, dividi palco com pessoas como o Dan Gilbert, o Ben Shahar, e pessoas que estudam isso do ponto de vista mesmo científico. E eu percebi que a felicidade nunca foi tão necessária. Ela não é um bem inventado, ela é um fundamento, ela é uma força básica para a saúde, para a saúde física, mental, espiritual, emocional e por aí vai. E que, obviamente, na distorção de valores, isso tudo passa batido, né? As pessoas querem a ganância, as pessoas querem a beligerância, as pessoas querem suas convicções colocadas de uma forma de embrutecer mesmo a situação e que o outro é um inimigo feroz e precisa ser eliminado. E esse é um pouco, quer dizer, muito o tema do livro e do Sérgio. E é muito o que a gente está vendo em volta. E a gente vê com uma certa surpresa, mas é claro que nada é surpreendente, tudo é cíclico, né? A gente tem histórias cíclicas. Eu me lembro que eu perguntava assim, eu acreditava, eu passei por várias fases na minha vida, mas numa fase eu acreditaria, quando era adolescente, assim, que justamente, adolescente bem garota mesmo, né? Que eu via aquele, os males da ditadura e tal, e eu acreditava que era uma coisa muito fácil vencer aquilo, porque eu acreditava que as pessoas novas, nova geração, estavam vendo as coisas de outro jeito, completamente de outro jeito. E que, portanto, esses outros que uma hora iam sair do poder, iam terminar, porque eles eram muito velhos, para a minha visão, então, eles eram belíssimos, né? E com eles morria todo o mal do mundo, você entende? A gente ficava, essa nova, esse novo movimento amoroso, esse novo movimento de união mesmo, né? Era o que ia sobreviver no mundo. Então, eu venho de um sonho, e eu, passaram-se muitas décadas, eu acho que eu não perdi muito esse sonho. Eu não estou te ouvindo. Eu tinha desligado. Ô, Sérgio, queria que... Desculpe, Sérgio, você tem que ligar o seu. Beleza. Eu queria que você contextualizasse essa dualidade, mas bem dentro do contexto dos personagens, né? Que é a felicidade como baliza nesses tempos de ódio. Pois é. Tem várias relações amorosas ali que são diferentes. Por exemplo, você tem o caso do Fernando e da Carolina, que o amor por Carolina e a perda de Carolina destrói o Fernando tal como ele se conhece. E ele precisa de se desfazer para conseguir sobreviver à dor daquela perda, né? um romântico. O Eduardo e a Carla têm uma relação amorosa que, na verdade, começa antes do ódio e que ajuda muito os dois a viverem aquela relação. Agora, Sérgio e Afonso são mais intelectuais, eles são mais militantes, né? E ambos têm dúvida a respeito de se, naquele momento, a prioridade não é a resistência política, não é se envolver, não é fazer cabeças e tal. Essa é uma discussão antiga para mim e que eu transpus para agora. Eu conversei com algumas pessoas que também viveram esse drama da relação amorosa ser atravessada pela dúvida por conta do que está passando e tal. Mas, eu vou contar uma história para vocês da minha juventude que tem a ver com isso. que eu estava me lembrando quando a Bruna estava falando da memória dela e ela falou uma coisa cíclica, né? Eu, um pouco antes do AI-5, eu fazia um curso de cinema, eu ainda não era universitário, mas havia um curso de cinema muito bom na Universidade de Brasília, coordenado pelo Paulo Emílio Salles Gomes e pelo Jean-Claude Bernadette. E aí, eu estava fazendo o curso e, nesse curso, uma vez, eles chamaram na parte de escrita... Não, peraí, fica a atrapalhar um pouquinho. Ô, Bruna, só pelo Paulo Emílio e o Jean-Claude, entendeu? O prejudicado que ele ficou, Bruna. Excelente. Aí, eles chamaram um poeta goiano que tinha a realidade da idade mais ou menos de papai e chamado José Godoy, que era comunista, era do Partido Comunista. E o Godoy falou de poesia e a gente começou a conversar e ele gostou muito de mim e eu descobri que ele era o pai da menina que eu estava de olho, chamada Angelina. E aí, doido para ele me convidar para ir na casa dele e tal, para encontrar com a Angelina e tal, e um dia ele convidou. só que ele falou vamos fazer uma reunião lá, vem uns amigos meus que chegaram do Rio, estavam querendo muito te conhecer e tal. Eu cheguei lá, a Angelina estava lá. A gente começou a conversar enquanto os caras que estavam lá estavam conversando com um outro amigo meu. E eles eram os top do Partido Comunista do Brasil na época. E eles estavam ali para recrutar jovens. E eu quando eu fiquei conversando com a Angelina esperando a minha vez lá de conversar com os caras mas eu estava mesmo interessado dela na Angelina. E ela muito interessada em mim a gente acabou namorando. E aí quando ele me chamava para conversar eles estavam muito assim de cara amarrada. E aí eu fiquei meio assim irritado com aquele jeito que eles falaram afinal de contas o que qual é essa conversa aqui? O que vocês querem de mim? Aí um deles virou e disse assim não nada você ainda é um sujeito completamente dominado por sentimentos burgueses. Ou seja um cara tão imerso nessa coisa da militância etc que para ele o amor é uma coisa burguesa é um luxo que o revolucionário não pode se dar não pode ter. E isso deve ser uma coisa horrorosa É uma coisa interessante para a Bruna colocar que a busca da felicidade tem um campo de preconceito contra ela muito grande também. Especialmente de toda como ele disse de toda vamos dizer assim de um certo contexto da militância de algum tipo de militância e é interessante porque no fundo a felicidade ela uma pessoa quando ela está bem consigo mesmo não entenda uma felicidade como alegria um oba oba nada disso a felicidade é um estar no mundo assim muito muito coerente com si mesmo um coração coerente um coração feliz então é uma pessoa que está assim ela ela é muito mais livre ela dificilmente será dominada portanto se a gente conseguisse existem várias formas de você fazer as pessoas evoluírem sem dúvida uma organização social e política e ordenada e colocada em prática com fortíssimas boas intenções é fundamental para o sistema o sistema não consegue viver da anarquia por outro lado se o oprimido não for uma pessoa que evoluiu de alguma maneira com valores intrínsecos do ser humano na hora que ele conquista o poder ele se torna um opressor tanto quanto o opressor que o oprimia isso a gente viu historicamente muito muito entendeu eu mesma visitei muitos países nesse estado então eu vi isso acontecer eu vi muito próxima ninguém me contou eu não li eu vi então eu compreendo perfeitamente bem que um sistema político bem pensado que busca maior justiça maior igualdade maior organização coerente também ele é fundamental por outro lado se as pessoas que estão na frente desse sistema né e usando esse poder elas também não forem seres humanos evoluídos não adianta nada o sistema pra mim a Bruna falou colocou na pauta o guru o mais velho não foi? que é o que o velho tenta o tempo fazer o tempo todo fazer olha você tem que você tem que evoluir como pessoa humana e ele é o digamos o pregador da empatia né é exatamente aquela pessoa que recebe qualquer um pra conversar e que e que e que ouve porque tem essa tem essa ideia também meio equivocada de que conversar é falar né não conversar é sobretudo ouvir né ouvir o outro pra valer e e e e essa questão Bruna ela passou o tempo todo por mim enquanto eu enquanto eu escrevia porque eu escrevi durante a pandemia e eu tomei a decisão de que o livro terminaria junto com a chegada da pandemia né mas a pandemia ela me deu uma esperança que depois se mostrou uma esperança vã de que com aquele sofrimento todo que houve com aquela aquela coisa terrível de você ligar a televisão e ver os corpos sendo empilhados as pessoas os cemitérios não comportando mais a quantidade de gente que morria a da covid etc bom isso aí vai matar o ódio porque né quer dizer você é impossível você não ser empático você não não ter sensibilidade com a dor que as pessoas estão passando e ela passou perto eu tinha um amigo Márcio Moira Alves que ele estava numa palestra lá em São Paulo naquele centro no monumento lá para a América Latina para a democracia e o memorial da América Latina o memorial da América Latina e ele teve uma ele teve um quase um AVC ele desmaiou e ele escreveu uma crônica muito bonita que ele dizia assim o anjo sombrio passou por mim me visitou e me e me deu uma outra perspectiva de vida não me levou mas mudou a minha vida e aí eu imaginava que esse anjo que sobrevoou o mundo desce essa percepção e aí mais ao menos eu via esse sujeito que o brasileiro a maioria dos brasileiros colocou na presidência da república sem nenhuma empatia fazendo blague troça da dor dos outros e aí eu ficava assim gente mas será que tá bom ele ele é uma pessoa que tem uma psicopatia própria mas o resto dos brasileiros não é possível esse ódio vai arrefecer e ele não arrefeceu e ele não arrefeceu o que mostra exatamente isso que a Bruna estava falando são pessoas que estão despreparadas para viver uma vida mais equilibrada na verdade são pessoas infelizes e são pessoas de mal com elas mesmas e portanto aí sim eu acho que há uma certa incapacidade de amar e Bruna pois é e como é que você reflete Bruna sobre esse tempo com base no que o Sérgio acabou de dizer eu assim eu lendo o Sérgio eu me lembrei de uma peça que eu fiz foi minha primeira peça teatral meu primeiro pisar no palco profissionalmente que foi de Fauziarap chamavam mocinhos bandidos e a discussão era exatamente essa era uma discussão entre o militante político radical e os caras que queriam a viagem da droga no caso ele pegou esses extremos poéticos mesmo a peça era muito bonita e uma das coisas que a gente discutia era exatamente o voo individual ou essa organização essa força de um regime de um sistema estruturado eu acho que a grande pergunta que eu tenho vontade de fazer para o Sérgio para você para mim mesma para o meu gato para todo mundo é assim onde começa o mal porque a gente está aqui no fundo nós estamos vivendo bem e mal e todo mundo já foi criança todo mundo já leu histórias ou leram para eles algumas histórias que eram bem definidas de bem e mal aí a gente foi evoluindo e achou aquilo meio radical demais meio bobo o bem e o mal estão dizendo não as pessoas estão cheias de nuances não existe isso de bem e mal tão estruturado e tal e eu passado esse tempo todo e revendo e vendo e vivendo eu penso o seguinte na verdade o bem e o mal existem bem definidos sim e as pessoas fazem suas escolhas com muita clareza muito por inconsciência e muitos movidos muito movidos por uma por uma vontade por um desejo por um por obedecer a essa chama que eu acredito que é uma distorção então eu acredito que o mal é uma distorção do bem sabe é uma distorção tão profunda que ela não se vê onde ela começa não é que assim a bebê teve um trauma não é bem isso ela está distorcida sabe Deus aonde né e eu acredito nisso porque eu vejo com clareza é e eu lembrei hoje de manhã por acaso pensando que a gente ia conversar lembrei de uma história que também eu fui primeiros trabalhos de modelo ainda fotografando para a editora abriu eu fui a gente foi fotografar numa casa na represa e os donos da casa era uma casa bem bacana a gente eram umas fotos de moda e tal os donos da casa não estavam então a gente ia fotografar na sala mas a gente foi ajeitando a produtora de moda foi ajeitando as roupas nos quartos e ela me colocou no quarto que era um quarto ela falou assim esse é o quarto da criança e a hora que eu entrei que eu olhei aquele quarto eu falei mas que idade tem essa criança deve ter uns sete seis anos sete anos o quarto era cheio de postes das pessoas assim sendo estraçalhadas sabe daquele do cara do Vietnã tendo a cabeça arrebentada mas uma coisa assim aquelas coisas que você quando vê vira os olhos porque é tão chocante eu mesma como autora já escrevi eu escrevi várias cenas mas eu escrevi uma cena específica para o signo da cidade que eles espancam um mendigo e botam fogo no mendigo que até eu vi eu estava lá no set ajudei a dirigir até hoje eu não posso olhar aquela cena entendeu então o truque não me ilude o suficiente eu acho brutal demais então assim o que que regia aquela criança o que que atraia aquela criança para esse grau de violência o que que atrai psicopata para essa loucura o que que faz um serial killer você como dramaturgo como escritor como autor escreve romance escreve séries escreve filme roteiros a gente faz essas perguntas de onde vem né e responde mal responde tenta responder é difícil responder né Bruna eu 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 tenho escrito sobre esse negócio do mal e eu tenho ouvido muito duas filósofas a Hannah Arendt e a Susan Neiman ambas ambas judias ambas sofreram na pele né é exatamente e eu acho que é isso que você falou é uma deformação do bem né e uma deformação da natureza humana porque é quando tem um certo mal que é o mal absoluto né quer dizer é o mal que faz o sujeito friamente é exterminar é os judeus ou os indígenas né quer dizer assim outra coisa é é é o sujeito que é capaz de uma brutalidade uma mulher que é capaz de uma brutalidade assim mais prisioneiro de um enorme de uma forte emoção que eu não acho que seja uma boa razão jurídica pra pra não punir né é usado como isso mas mas enfim quer dizer você tá ali num momento de desespero etc e tal e que a maior parte das pessoas depois se 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 tortura de de culpa e de e de arrependimento né mas esse mal não ele ele faz o mal friamente deliberadamente e ele não sente nada a respeito disso e larga a escala né exatamente larga a escala e esse tipo de ser humano ele ele pra nossa sorte ele é ele é minoritário ele acontece de vez em quando né um Hitler um Stalin um Trump um Bolsonaro são pessoas minoritárias no conjunto dos seres humanos de grande alcance o estraigo o estraigo é muito 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 grande monumental e que conseguem plantar uma situação de dor e provocar uma quantidade de dor né que é absolutamente descomunal e se alastra né porque isso tem muito no teu livro que a dor ela vai por caminhos assim muito da intimidade ela vai se alastrando dentro das casas ela vai entrando dentro dos corações ela vai desunindo vai opondo as pessoas vai criando brigas terríveis insuperáveis e eu acho que isso é muito presente acredito que a gente está mais atento para isso você falou que a pandemia não te não te trouxe a esperança que você imaginava e tal mas eu acredito que trouxe mais consciência eu vi já solidariedade enormes mas isso eu acho que existe o tempo inteiro e a gente é desatento para isso né porque a mídia de uma forma geral tem pouco interesse em revelar isso porque eu já conversando com muitos amigos meus trabalhando de jornal uma ótima notícia não é uma notícia né não é uma coisa ou ela é muito massiva ou ela não é uma coisa que inspira mas uma péssima notícia mesmo pequena é uma grande notícia então a mídia sempre vai trabalhar com o exemplo do ruim e obviamente o exemplo do ruim numa época como a nossa das redes sociais que o que tem de muito novo no nosso momento são as redes sociais né isso eu queria te atrapalhar um pouquinho para perguntar isso mas a pergunta é mais provocativa do que aparenta Sérgio e Bruna ficou mais fácil provocar produzir o mal com as redes sociais quer responder Sérgio não sei que estava falando tá não então eu acho que as redes sociais elas se tornaram tudo isso um valor essa distorção que a gente vinha falando esse desejo da fama do reconhecimento esse sair da invisibilidade é tão atroz para esse esmagamento social que se vive né que é um esmagamento social em todas as instâncias então ele é tão atroz ele é tão brutal que como diz um minuto de fama já interessa quando você tem um exemplo é das mídias enfim da fama como uma coisa ruim tanto faz vira aquela coisa propaganda boa ruim fala não é mesmo a bad propaganda é ok então para fazer um insert aqui e responder o Afonso eu acho que a provocação é a mesma o que tornou maior é o alastramento é muito fácil hoje é muito simples você criar volume você criar ondas e ondas e ondas assim como o estrago que a gente estava falando né que aquela pedrinha que você joga e faz milhões de círculos na água só que agora são trilhões de círculos né agora a coisa vai embora e vai embora para todo lado e como a gente a nossa tendência já pela mídia e também por nosso instinto de sobrevivência isso é muito extintivo é prestar sempre mais atenção no ruim do que no bom né o ruim é perigo a gente precisa estar atento ao ruim então isso isso colocado indiscriminadamente no ser humano e sem a menor consciência disso as pessoas se intoxicam diariamente de um vastíssimo noticiário péssimo e isso obviamente vai gerar novas distorções e por aí vai então todas essas causas e consequências né causa e efeito constante é que geram esse pandemônio essa coisa que a gente está vivendo mas só para terminar e falar uma coisa da pandemia eu acredito que sim trouxe um estado melhor de certa maneira de consciência porque as pessoas caem um pouco na real o silêncio e a solidão fez com que individualmente ou não suportassem ou ficassem um pouco mais atentas e a atenção já é o grande fator diferencial e eu acredito como a gente falou no início que o mundo é cíclico e ele é cíclico evolutivo então eu acho que sim a gente passa pelos infernos dantescos over and over mas a gente passa numa escalinha acima e a gente só consegue ter essa 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 ascensão da coisa cíclica pela consciência não existe outra maneira de você escalar um pouquinho esse estado de coisas se não a nossa consciência então todo o nosso trabalho meu trabalho eu acho que de certa maneira cada um com as suas ferramentas é tentar despertar as pessoas é tentar dizer olha existe expressa pensão começa a pensar enquanto que esses regimes totalitários esses regimes cruéis que não querem pensadores que não querem inteligência que não querem descobertas que não querem individualismo eles querem massa eles querem né bucha de canhão então não interessa pra eles que exista nenhum tipo de educação e nenhum tipo de cultivo a própria mente a própria persona a própria sensibilidade a descoberta e a descoberta de si mesmo e do que te cerca é a nossa maior missão nesse planeta eu acho eu acho que tem o Afonso duas e a Bruna tem as coisas que a Bruna falou aí que são importantes uma delas é essa essa questão do sentimento né eu acho que a gente teve vários movimentos ao longo do século 20 de profissionalização de racionalidade né de domínio da ciência etc que foram fazendo que produziram como resultado uma reação muito violenta contra o romantismo né quer dizer contra então eu me lembro o tempo todo as críticas que a gente se lê sobre os filmes de Hollywood porque são ruins porque tem o happy end as coisas não terminam bem né e não devem terminar como assim as coisas não terminam bem algumas terminam bem outras terminam mal a gente tem que saber lidar com ambos os desfechos né você tem que ter essa possibilidade e agora o que que aconteceu nessa questão da massificação eu acho que não são as redes ninguém ninguém programou um algoritmo pra fazer uma pessoa odiar a outra não existe não tem isso não é os caras lá do do twitter do instagram não 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 estão não estão querendo do youtube não estão querendo que você odeie ninguém eles estão querendo que você fique ligado neles né e preste atenção nas coisas que acontecem ali e tal nesse mundo dos dos cliques e das visualizações o que aconteceu foi que o contágio se tornou mais como efeito inesperado é a mesma coisa do contágio da covid tem a ver com a globalização e com a facilidade das viagens né você muita gente viajando de um lado pro outro alguém tem um encontro inadequado errado com a natureza contrai um vírus e aí esse vírus se espalha ninguém programou o mundo da aviação a globalização não foram feitos pra você se contaminar pro mundo pra humanidade ficar doente foi feito pra ganhar dinheiro pra viajar pra fazer turismo etc mas virou um veículo as redes foram programadas pra te prender e se massificar e aí você criou a possibilidade do contágio da ideia do contágio do nada dessa e aí o meme contagia você e você se torna prisioneiro daquela daquela reação né o eu acho que isso aí vai se resolver eu acho que isso aí vai se resolver não é uma questão eu não sou pessimista nessa área não agora essa contradição entre a vida racional seja política seja profissional e a vida emocional é tão complicado que as pessoas estão fazendo interpretações completamente instrumentalistas utilitárias da ideia de inteligência emocional né quer dizer virou um instrumento uma ferramenta pra você ser bem sucedido no seu trabalho na relação profissional não o que seja uma coisa pra você ficar melhor com você e com os outros não é um problema ninguém tá interessado no seu bom relacionamento na ideia digamos de amizade eles estão interessados na ideia de uma relação benigna e eficiente pra melhorar a produtividade no trabalho o mundo tá ficando muito frio o mundo tá ficando muito frio né e essa frieza ela é ela é um dos elementos que propicia essa 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 canalização da política pra um veio que não é um veio exatamente da boa da boa relação a gente eu esqueci mas olha o papo tá tão bom que eu esqueci no meio do nosso papo eu deveria ter falado nós estamos aqui discutindo o livro intérprete de borboletas romãs de Sérgio Abrantes publicado pela Record é uma tentativa de ampliar os assuntos que o livro oferece e já estamos chegando infelizmente no final então assim eu queria passar a palavra pra Bruna pra Bruna não sem antes lembrar Bruna que um seu amigo você teve a felicidade de conhecer que se chama Carlos Drummond de Andrade em 1951 escreveu no meio de um poema que nem falava muito disso que se chamava Mesa a seguinte frase não ser feliz tudo explica é verdade nossa perfeito não é? é bom eu ia começar um outro assunto gigante mas a gente conversa em outra hora porque sem dúvida os dogmas e o aprisionamento de qualquer coisa um grande inimigo pessoal mas não ser feliz tudo explica Bruna muitíssimo obrigado eu queria passar a palavra ao Sérgio pra encerrar não sem antes agradecer e enfim prometer também que essa sistemática divertida que a gente montou de discutir o livro do Sérgio a gente se propõe a retribuir no seu próximo livro se você topar claro maior prazer valeu isso olha muito obrigado Bruna foi ótimo conversar com você esse é um assunto que me bom me mobiliza tanto que eu tive que sair do ensaio só a ficção me permitia falar dessas questões e como eu acho que nós somos capazes de superar esse domínio do mal e por isso que eu acho por isso que eu acho não tenho certeza que foi por isso que eu construí aquele personagem meio mágico do velho exatamente pra dizer uma coisa que eu tenho certeza que você você vai lembrar com força porque tem a ver com uma coisa que nós ambos gostamos muito que é o grande sertão veredas quando ele disse que bom tem o caminho o caminho é a terceira margem e que o Eduardo acha que é um paradoxo a ideia de uma terceira margem mas é exatamente isso se a gente não sonhar com a possibilidade real de ter uma vida de felicidade de harmonia aí sim a gente fica numa dessas duas margens poluídas do velho rico é perfeito então obrigada muito obrigado continua tomar um café em algum lugar e continuar conversando isso muito bom muito obrigado um beijo um beijo imenso também saudade grande também